De homens livres e de bons costumes Total de membros, 18 Localizado na rua, 24 de outubro, 225, centro Presidente, venerável mestre, Jardel dos Santos Lombeveida Turma de funcionamento noturno Principais objetivos, tornar feliz a humanidade Pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes Pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito A autoridade, pela crença de cada um O objetivo institucional da maçonaria É tornar feliz a humanidade Projetos desenvolvidos, projetos sociais e filantrópicos Ou seja, sem fins lucrativos A importância da ordem maçônica da independência